Olá, meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. Meu nome é Anderson e aqui eu vou apresentar para vocês mais um lugar aqui que é muito conhecido do povo aqui de Vitorã. Muitas pessoas passaram por essa pista aqui que eu vou mostrar. Essa aqui é a BR aqui. E você vai sair no reto, você vai sair lá e já está aí. Então a gente vai mostrar para vocês aqui como que está aqui. Se você gostar, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aquele like, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco desse lugar aqui. E aqui já tem mais de 20 anos com esse lugar. Alguns dizem que até 40 anos, né? Mas faz muitos anos com esse lugar. Onde o pessoal sempre passa aqui para tomar aquele caldo de cana, aquele suco, né? Gostoso. Porque é um lugar aqui que fica bem perto da pista aqui, né? As pessoas sempre estão viajando e quem mora aqui também, quem passa aqui para tomar aquele caldo de cana delicioso, tá bom? Então a gente vai filmando para mostrar para vocês como que está aí. É a Natália, né? Ah, fala um pouco desse lugar para nós aqui, Natália. Como é para os seus pais? Como que funciona? Faz tempo que está aqui? Bom, a gente está com a minha família, tem média de 20 anos, né? A gente ainda estava nessa época na setora antiga. Faz uns 6 meses que a gente passou por esse lado, né? E aqui a gente trabalha com caldo de cana, a parte de caldo de cana, sucos, pastéis, água de coco. E aí depois tem a parte da loja, né? Que a parte da loja, no caso, vem a parte de pimentas, conservas. Aqui é esse lugar aqui, essa parte aqui, você expõe mais a questão de alimentos, né? Isso, aqui a parte vai de alimentos. Ali é a nossa cozinha, onde é produzido tudo, né? Que de um lado fica a parte de pastéis, um e o outro fica a parte do caldo de cana. E o forte de vocês aqui é o caldo de cana. O suco de jaca é o tradicional. O suco de jaca eu ainda não tomei, ainda não. Ah, é muito bom. Com leite em linha não tem como ficar bom, né? E as pessoas conhecem bastante esse lugar, porque é que passa aqui perto, aqui na pista, né? Sim, sim, faz muito tempo. Existe também há muitos anos, né? Ah, sim. E como que é, tipo, passagem para sair para outras cidades. Isso. Então o pessoal passa até Vanto, que passa apresentamento nos hospitais, param aqui com os pacientes, para depois continuar tocando viagem. Nossa. Então aqui tem uma história que muitas pessoas passam por aqui, né? Ixi, bastante. Eles passam aqui, às vezes os clientes passam e contam histórico, tipo, porque eu não era nem nascida. Isso, é. Que passavam aqui já em jatinho. Na parte da loja. Na parte da loja aqui, gente. Além de vocês terem o caldo de cana, o suco de jaca bem gostoso, essa parte vocês podem ver. Aqui serve uma redancinha também, né? Quem passa de longe assim. Sim, sim. Tem as gamelas, todas essas gamelas, nossas colheres, todas elas vêm da Bahia. São produzidas por índios de tribos feitos lá. É? Então as nossas gamelas, elas não soltam gosto nos alimentos. O que que é gamela? Essas galinhas aqui, ó. Em madeira. Que o pessoal coloca alimento nelas. Ah, isso aqui são da Bahia? Tudo vem da Bahia. Ah, sim. Todas vêm de lá. Aí tem essa parte também, liquide. Porno tempero. Aqui a porno tempero, né? Sim. Uma sopa. Farinheira. Umas gamelas diferentes, ó. É feitas de banana. Bodeira de banana. Olha que legal, gente. Olha que bonito, ó. Bem diferente de tradicional, né? Bem diferente. Também tem a de melancia. Aqui, ó. Tem a de melancia também, ó. Tem uma ótima oportunidade das pessoas. Além de se alimentar, tomar um soco. Tem bastante coisa... Umas coisas diferentes, né? Diferente, né? Os corotes de cachaça. É, é. Muita gente gosta, né? De corotes de cachaça. Por cachaça. Os pingômetros. Tem os vários tradicionais do lão, né? Que são... Que faz ali a sua carne, né? Carne de sol. Faz coloral. Aqui a pessoa usa pra fazer coloral também. Isso, coloral. E a madeira mesmo. É, isso. Madeira. Coisa boa mesmo. E aí também tem a pardinha de vendedos. Que é bem os modelos mais lentinhos. Só fazinhos infantil. Essas carretinhas existem, né? A gente tem pelos atraídos do latinho, né? É, essa aqui é quando... São as tradicionais, antigamente. Essa aqui quando a criança tinha isso aí, já faz tempo, hein? Isso. Aí eles falam pra Vicente. Passa aqui. Ah, eu vou passar aqui pra levar uma carretinha. Isso, é. Eles são coisas bem assim. Essa aqui também. É. Badeira. Essa aqui é aquela que as pessoas sobem em cima e descem a mão de casa. Essa aqui é forte mesmo. livPark. Dock. 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 São as tradicionais. São as tradicionais. São as tradicionais do Mercurais, natural, canela, carvalho, as tradicionais de bananina, os vinhos bastante coisa e também tem a pimenta dedo-de-moço tem a pimenta com marina é uma das pimentas mais aplicantes na vida que tem tem também a biquinho também também pra você que gosta de jurubéba ela é amargo tem que tirar isso e também tem algo que ela mostrou pra mim aqui a natalha que é o piqui que é algo que é meio difícil de achar não é qualquer lugar que você vai encontrar mas aqui é um carro de cana que tem o nome recanto das mangueiras você encontra dessa forma e também tem facilitado que é já fatiado né aqui fatiado e você só vai encontrar aqui no recanto das mangueiras aqui além de ter um ótimo caldo de cana muito bom recomendado aqui então gente aqui também tem vários tipos de rapadura né aí eu vou pedir para natalha explicar que ela que sabe melhor aí nós temos as rapaduras com vários sabores abóbora sidra gengibre mamão coco amendoim e as puras paulistas também temos as rapaduras mineiras nada melhor como o bom doce mineiro né que são as mineiras as mineiras a gente vem só na amendoim pura e mamão também temos a geleia de mocotó verdadeiras aquelas a base de canela não é de hoje em dia mesmo são as verdadeiras são as verdadeiras mesmo isso que são as bases de canela né bem procurada temos velado de cana também que é ótimo para a saúde mel e as partes da as farofas né farofa mineira farofa tradicional bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo né agradeço que a natalha não quis aparecer no vídeo mas não tem problema ela acompanhou o nosso aqui muito obrigado a natalha agradeço muito obrigado pela oportunidade e faz um convite aí pessoal aí é vim aqui bom pessoal fiquem à vontade para estar vindo conhecer a loja a gente tem bastante variedade assim como foi explicado no vídeo tá traz na área de alimento traz na parte de artesanato e eu convido todos vocês pra mim tá conhecendo a loja um pouquinho mais é isso aí pessoal muito obrigado natalha por sua participação e por você deixar nós filmarmos aqui nesse lugar tão bonito e agradável que muitas pessoas passam por aqui e vai continuar passando porque aqui vale a pena tá bom então fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus permitir é isso aí meus amigos e a gente vai agora saborear o caldo de cana muito tradicional aqui muito gostoso tá bom